Aê, vai pra Chaturma, achá-per-quente, colocar a seleção, reúna a família, as rovinhas envolventes, vai ter Surubem, a noite toda, eu tô de luva, porra, e tem mais, as cachaça, porra toda, a noite toda, vai pra Chaturma, Vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, não tô brincando Vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, não tô brincando Reúna a família, convide os amigos e vá você também Vai pra chatuba, vai, vai, vai pra chatuba, vai pra casa do piano que hoje vai ter suruba Vai pra chatuba, vai, vai pra chatuba, vai pra casa do piano que hoje vai ter suruba Eu tô lá hein, vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, não tô brincando Vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra chatuba, não tô brincando Você não vai ficar de fora, vai Vai pra chatuba, vai, vai, vai pra chatuba, vai pra casa do piano que hoje vai ter suruba Vai pra chatuba, vai, vai pra chatuba, vai pra chatuba, vai pra casa do piano que hoje vai ter suruba Eu tô lá hein, vai começar a seleção Vem Luana, Dona Ana, vem Amanda, Cristiane, Viviane, vem a Katia, a Fernanda, a Camila, a Fabila, a Juliane, a Marcela, a Dominique, vem a Carla, vem a Cláudia Se você quer pra chatuba, se você quer pra chatuba, vai pra casa do piano que hoje vai ter suruba, vai pra chatuba Vai pra chatuba, 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 vai pra chatuba Você não vai ficar de fora, vai Aqui não pode ter a mão encubado Aperta a porra